As preparações para a abertura da Ferra da Guia 2022, que acontecem nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, aqui na cidade de Patos, já estão a todo vapor. Pelo centro, muitas coisas já estão sendo finalizadas, a exemplo dos parques e estrutura da igreja para o evento. Além da diversão nos parques, o que não pode faltar é parar para fazer aquele lanche, por isso as barracas já estão sendo montadas para receber toda a população logo mais à noite. Padre Joácio Nóbrega esteve conferindo de perto essas preparações e fez um convite especial aos internautas do Patos Online. Hoje chegou o grande dia, o dia esperado de todo patoense e toda a região, quando depois de dois anos de pandemia, hoje podemos assim dizer, vamos à festa da guia. Sem nenhuma restrição, mas tempo de estar junto, de abraçar, de poder comemorar as vitórias, mesmo muitas famílias ainda com seus entes queridos nos céus. Mas é tempo de celebrarmos a vida, celebrar a vida por meio da festa de Nossa Senhora da Guia, em sua religiosidade, em sua dimensão cultural, em sua dimensão histórica. Por ser nosso convidado especial. De hoje, dia 14, até o dia 24 de setembro, nós temos este encontro especial com Deus, na intercessão de Nossa Senhora da Guia. Por isso, hoje, dia 14, 16 horas, começaremos a nossa programação na Matriz de São Pedro, onde já teremos a missa de envio da imagem. 17 horas, 17 horas, 5 horas da tarde, tomaremos as principais avenidas da nossa cidade, no mar, de ciclistas, de motoqueiros, de motoristas, de caminhoneiros e também de gente. O povo de patos que sabe fazer festa, como diz Padre Ronaldo, e vem em massa para o largo, para as ruas, acolher a imagem peregrina. E logo após chegar aqui, receberemos a bênção do Santíssimo e teremos a primeira noite, já da parte social, concluindo com o nosso bingo. Venha participar, você é nosso convidado especial. Tchau, tchau.